A gente vem gravando aqui no Colégio Metropolitano e vocês veem a variedade de diferenciais que você encontra na metodologia. E um deles é o sistema LIV, que é muito bacana e eu tô com os alunos que não tem ninguém melhor que explicar que eles, né? Eu quero começar falando com o Enzo. O Enzo, que série você tá, Enzo? Eu tô no quinto ano. No quinto ano. Explica pro pessoal de casa o que é o sistema LIV. LIV é um laboratório de inteligência de vida. Nessa aula aprendemos sobre nossos sentimentos e a gente pode confiar na professora nossos segredos e emoções mais profundas. Olha só que bacana, né? E aí vocês estão vendo que cada um deles estão com um bichinho. Então eu vou pegar um aqui. Porque é feito um trabalho em cima desses bonecos. Então a professora é simplesmente uma ferramenta na qual, numa forma lúdica, ela consegue fazer esse trabalho, desenvolver a partir do Maternal 2. Então é muito bacana pros nossos filhos. E agora eu converso com a Valentina, que tá com quem, Valentina? Tomás. Como? Tomás. Com o Tomás. Vamos mostrar o Tomás pro pessoal de casa. Olha que graça. Fala um pouquinho o que você aprendeu com o Tomás. Aprendi com o Tomás não desobedecer. Não desobedecer. Amar a família e os amigos. Olha só que bacana com esse nosso amiguinho. Agora eu tô com a Júlia. Que série você é, Júlia? Terceiro ano. Do terceiro ano. Como chama o seu amiguinho? Fernanda. Fernanda. Vamos mostrar pro pessoal de casa. A Fernanda. O que você aprendeu com a Fernanda? O amor e a união. Amor e a união. Olha que bacana. E pra finalizar, nosso amigo Lucas. Que série você é, Lucas? Segundo ano. Segundo ano. Quem é seu amigo? O Geraldo. O Geraldo. Mostra pro pessoal de casa o Geraldo, nosso amiguinho. Olha que bonitinho. O que você aprendeu com o Geraldo? Que ele é um livro. E um livro representa uma aula. E uma aula representa o personagem. E esse personagem é o Geraldo. Olha que bacana, gente. Tá vendo só como é importante, né? Essa metodologia de ensino. Até eu questionei a professora o porquê dos bonecos. Ela tava me explicando que é muito mais fácil eles se identificarem com os bonecos coloridos, né? Do que com as pessoas. A gente sabe disso. Principalmente na idade deles. É um mundo lúdico, né? De fantasia. E o bacana é que eles levam pra casa. E esses bonecos aqui já viajaram, sim, o Brasil todo. O mundo todo. Eles me falaram que eles passam o final de semana na casa dos alunos. Então, pra você ver a importância dessa metodologia no ensino aqui no Colégio Metropolitano. Maiores informações, você pode estar entrando em contato. Aí no nosso vídeo tem endereço, telefone, agenda, horário. Venha conhecer o colégio que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Olha, adorei conversar com vocês. Um grande beijo. E continue aprendendo muito com os nossos amiguinhos, tá bom? Pode deixar. Até a próxima. Tchau, tchau.